Mini fábrica de drogas, mas quando eu falo mini fábrica, é pelo tamanho dela. Só que a quantidade de droga sintética que tinha ali, era um negócio absurdo. Tudo isso descoberto pela Rotam, em um apartamento aqui de Curitiba. Pequenininha porque era num apartamento. Esse local foi descoberto por causa de uma atitude suspeita. Um jovem foi abordado pela polícia. Quando os policiais deram uma apertada, ele entregou tudo. Roda! Uma abordagem da polícia militar em Curitiba terminou na descoberta de uma mini fábrica de drogas sintéticas. Dois equipamentos, entre eles esta prensa, eram usados por traficantes. A estrutura foi encontrada em um apartamento, no Jardim Botânico, em Curitiba. A equipe da Rotam, do 23º, realizava o patrulhamento ali e avistou um indivíduo com extremo nervosismo carregando uma placa. Quando realizaram a abordagem, verificaram que a placa era de rachixe, no caso. Perguntaram para ele se ele tinha mais droga e ele relatou que na residência dele tinha um pouco de maconha. Porém, que ele tinha conseguido essa droga em outro apartamento, na mesma rua. Com a ajuda da síndica, teve acesso ao apartamento. E nesse apartamento foi localizado mais uma grande quantia de rachixe, uma grande quantia de maconha e os ingredientes, as substâncias que ele utilizava para fazer drogas sintéticas, no caso, o êxtase. O dono do apartamento não foi encontrado. Mas o que havia nele, chamou a atenção até da polícia. Uma mini fábrica de drogas, ali tem prensas, inclusive, né? Sim, sim, prensa, os corantes que eram utilizados, o MD, que era uma das substâncias utilizadas também. E foi encontrado alguns documentos do indivíduo lá, porque, segundo ele, ele relatou que esse terceiro repassava as drogas para ele, mas ele não estava no local. No imóvel também foram apreendidos mais de 4 quilos de maconha. Esta máquina de cartão e um celular, que teria sido quebrado pelo preso, com o objetivo de evitar que a polícia descubra mensagens e outras informações ligadas ao tráfico. O jovem de 22 anos, abordado pela PM, que até então não tinha passagem pela polícia, foi levado à central de flagrantes. É, acredito que a polícia, claro, vá pedir uma perícia nesse celular e aí todas as mensagens que foram ali trocadas, mesmo com o celular quebrado, elas vão para a placa-mãe desse celular que tem, lá no fundinho, mesmo apagando uma memória que consegue ser acessada pelos peritos, pelos especialistas em tecnologia. E aí vai pegar todo mundo. MD, a droga Michael Douglas, altamente viciante, não precisa de muito. Para você fazer droga sintética, pequenininha a fábrica, mas vicia muito, muito. O poder de viciar é extremamente grande e tornar as pessoas dependentes químicas. E aí, meu amigo, por droga sintética, são capazes de tudo. A êxtase, a droga do amor, 50 reais um comprimidinho, para você ter uma ideia. 6,53 agora.